E é isto aí, observa os algodões, estamos super voando, já saímos do aeroporto de Cúbica, Guarulhos, destino a Cuiabá, Mato Grosso, depois irei a Manaus, Amazonas, e depois chegarei no meu Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Observa aí os algodões e nuvens, um salzão, um guiazão maravilhoso, aberto, pode ser? Veja mais aí, estamos a praticamente nos 10 mil pés de altura, vamos lá, vamos lá. Cuiabá, Mato Grosso, valeu, tchau!